Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um controle PID utilizando o CLP-S7200 da Siemens. Vamos lá pessoal. Pessoal, no vídeo passado eu falei sobre o controle PWM utilizando o CLP-S7200 da CPU-224. A gente fez um controle PWM. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um controle PID em que a saída do sistema PID vai atuar no PWM e a gente vai conseguir manter o nível do tanque fixo em um determinado setpoint. Para quem não conhece o controle PID, ele é um controle proporcional integral derivativo, onde a gente entra com um valor de setpoint, ele lê o valor de uma entrada digital e compara. E o sinal de erro é enviado para o... o sinal de erro é um sinal de controle que é enviado para um atuador. No caso, aqui é um motor, uma bomba d'água. Como que funciona? O meu sistema vai... eu vou passar um setpoint, por exemplo, aqui eu tenho uma coluna d'água de 16 centímetros. Se eu passar 8 centímetros, o motor, o sistema PID vai tender a manter esse nível em 8 centímetros de acordo com o que eu passei. Nesse sisteminha, como é que nós vamos fazer? Eu vou usar a entrada analógica IW0 no meu sensor e aqui eu tenho um potenciômetro e esse potenciômetro eu vou regular o setpoint. Eu vou fazer o range dele de 0 a 16 e eu ajusto o setpoint e aperto o meu botão verde para ele fixar o setpoint para mim. E vou fazer também o meu controle PWM, utilizando a Q0.1. Ele vai mandar pulso PWM para um driver e esse driver vai atuar na minha bomba que vai bombear a água desse tanque para esse daqui. Então, pessoal, é um sisteminha muito simples, mas vai dar para mostrar para vocês como é que funciona o controle PID desse CLP. Vamos lá. Estou aqui, vou reconhecer o meu CLP. A primeira coisa que eu faço é isso. Vou começar fazendo o seguinte, vou começar fazendo a leitura calibrando o meu sensor. Calibrando não, é colocando o meu sensor em uma... linearizado. Então, eu vou pegar aqui essa subrotina que já está pronta, eu vou renomear ela. Vou colocar aqui le... le... sensor. Vou chamar de le sensor. E para não esquecer, eu já vou colocar ela aqui na main. E vou... contar para a SM0.0, que é sempre 1. Na le sensor, eu vou também colocar a SM0.0. E vou fazer as conversões, pessoal, para poder fazer o cálculo de linearização. Então, a primeira coisa, eu vou passar... Vou jogar para uma memória M. A minha entrada é A, I, W, 0. Vou jogar para uma AMD 10. Depois, eu vou passar para a real. Eu vou pegar a própria AMD 10 e vou reescrevê-la com um número real. E agora vem a minha linearização. Eu vou multiplicar... A minha AMD 10 por um fator, que nesse projeto vai ser 0.0244. Eu vou jogar para a AMD 10. E depois, eu vou fazer uma subtração... De AMD 10 por 158.05. Esses cálculos eu fiz, pessoal. E vou jogar para AMD 10. Então, eu estou usando a mesma memória, eu só venho atualizando o registro. AMD 10 vai ser a leitura do meu sensor. Eu vou agora fazer... Então, eu vou aproveitar, vou fazer nessa mesma lógica aqui. Eu vou pôr agora a leitura do meu setpoint. Eu vou usar a I0, 0.0. Quando eu apertar esse botão, eu vou pegar e fazer a leitura do sensor. Vou fazer a conversão também. Só que vai ser a minha IW2. Vou jogar para AMD 14. Vou pôr 20 para ficar organizado. AMD 20. Passo para real. Minha AMD 20. AMD 20. Vou fazer uma multiplicação de número real. E aqui é somente um fato, pessoal. Tá certo, pessoal. Essa aqui é a minha primeira rotina. A gente pode testar isso aqui. Vou fazer o download para o CLP. MD 10. São floating points, esses valores. Então, está aqui. 16. MD 10 é a leitura do meu sensor. E como a minha coluna d'água está em 16 centímetros. Então, está aqui. MD 10 e MD 20. Vou mandar monitorar. E apertei. 10. Estou mexendo o potenciômetro. 2. Então, ele está atualizando o meu setpoint. Perfeito. Seguindo em frente. Seguindo em frente, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou criar o meu PID. Como que eu crio o meu PID? Eu venho aqui em Tools. Instruction Wizard. E eu tenho aqui PID. E aí eu tenho vários laços loops PID. Eu vou utilizar o 0. E ele me pergunta aqui. Qual que é o loop do setpoint que eu vou usar? Eu vou usar de 0 a 16. Ele me pergunta aqui qual o ganho que eu vou colocar. Eu vou colocar um ganho de 30. E um tempo de integral de 0.08. Esses valores, pessoal, eu descobri na tentativa E. Eu não utilizei nenhuma técnica de sintonia. O loop input aqui, que é o process value, é o valor que o sensor excursiona. O menor valor e o maior valor que o sensor excursiona dentro do tanque. Eu tenho esses valores aqui já. Eu vou colocar 6480. É o valor mínimo dele. E ele vai até 7.135. E o valor de output é o valor do meu DUT Cycle, do meu PWM, que é de 0 a 1000. Então, está aqui. Eu posso habilitar esses alarmes aqui, mas eu não vou habilitar, não. E vou colocar a memória que eu estou usando para armazenar esses valores. Concordo com tudo. E está pronto. E ele vem para cá. Os meus blocos estão criados. O meu bloco PID. Como que eu faço para chamar esse bloco PID? Eu puxo ele para cá. Eu tenho que fazer um enable. Vou chamar MSM0.0. E vou... E aqui é muito simples. Eu tenho que dar qual que é o meu processo value e o meu setpoint. Então, o meu processo value é o valor que eu estou lendo do sensor. Que é a minha MD10. Então, o processo value MD10. E o meu setpoint, minha MD20, que é o valor que eu estou lendo do... Do meu potenciômetro. Aqui é um valor para diagnóstico. Eu vou apontar para a memória zero. E está feito o meu controle PID. Pessoal, agora eu preciso fazer o meu sisteminha PWM para o meu motor poder atuar. Eu venho aqui. Já mostrei isso aqui no vídeo passado. Eu tenho aqui o meu position control. Eu vou colocar PWM. Opa, tem um erro de compilação aqui. Deixa eu compilar. Tem dois erros. Não, pessoal. Aqui é um... É um award. Qual erro mais tem? Opa. Aqui, pessoal. Não é... Aqui vai ser a AIW0. É. Aqui, pessoal. É a minha entrada analógica. Eu já defini o range lá no... Quando eu configurei esse bloco aqui, eu já coloquei o range. Então, eu tenho que entrar com a entrada analógica puramente aqui. E embaixo, o meu valor acertado do potenciômetro. Para dar o setpoint. Ele não cria o bloco PWM se tiver erro de compilação. Então, eu volto aqui no wizard. Configurar PWM. Está ligado na minha Q0.1. Vai ser modulação por largura de pulsos em microsegundos. Então, só isso, pessoal. Muito simples. Está criado. Eu venho aqui agora. E chamo a subrotina de PWM. Uma coisa, pessoal, que é muito importante, que eles falam no manual, é uma dica da Siemens. É colocar a Q0.1 sempre iniciar zerada. Então, eu vou colocar aqui no primeiro ciclo do CLP. Eu vou resetar a minha Q0.1. Para não ter problema no meu PWM. Eu tenho que pôr um enable aqui no PWM. Eu vou usar a minha chave. Essa chave aqui, eu vou usar para habilitar e desabilitar o meu PWM. E 0.2. Aliás, eu vou passar isso aqui para baixo. O bloco eu vou deixar habilitado sempre. Eu vou colocar o PWM em modo run pela minha chave. Ciclo 1000. E qual que é a largura de pulso? Vai ser a saída do meu bloco PID. Vai ser a MW0. E aqui é um diagnóstico. Eu só vou colocar a MB. Vou contar para um bit aqui ou para o 6. Para eu fazer diagnóstico de erro. Aliás, aqui é um boleano. Vou pôr 4.1. E lá... Não, deu um erro aqui. É, que é MB mesmo. Zero erro. Então está configurado no PWM, meu PID. E eu vou fazer o download. E vou monitorar a minha lógica. E vou monitorar a minha lógica. PWM. Aliás, aqui não está ligado. Vou desligar. E pessoal, existe uma ferramenta que se chama PID Tune Control. E é ela que nós vamos usar para acompanhar o funcionamento do meu controle PID. Então, pessoal, olha só. O que está acontecendo aqui? O meu tanque está no valor máximo. Ele está no 16 centímetros. Então, vejam só na régua. Então, observe que na régua eu tenho 16 centímetros de coluna d'água. Logo, eu estou no meu valor máximo. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou zerar aqui o meu tanque. Eu vou jogar para zero. Bom, pessoal, agora que o meu tanque já está zerado, ele está aqui em aproximadamente 3 centímetros. Eu vou abrir aqui o PID Tune Control. E ele está mostrando aqui, pessoal, 3.2 centímetros, que é mais ou menos o que está aqui na régua. Bom, eu vou colocar um setpoint agora. Eu vou dar um setpoint. Eu vou chegar aqui um pouco e apertar o botão verde. 0,8 está pouco. Eu vou dar um setpoint de aproximadamente, vamos ver aqui, 6 centímetros. Está bom. Aqui, para a gente entender esse gráfico aqui, o que é que acontece? PV é o Process Value. SP é o setpoint. Então, está aqui, aproximadamente 6. E esse valor azul aqui é a saída. Ele foi logo para 1.000, ou seja, ele vai colocar o motor no máximo valor para tentar alcançar o 6. Então, eu vou ligar o meu PWM aqui. Liguei o meu PWM. Ele está subindo aqui o meu nível para buscar esse 6 aqui. Olha só. 4 para buscar o 6. Diminuiu o valor de saída do PID. Chegou em 6.1, que é aproximadamente 6.6. O valor azul cai, a minha saída vai a zero. Pessoal, se der algum ruído no microfone, é por conta do motor. Tá, pessoal? Então, cada vez que esse motor é acionado, deve dar um ruído no microfone, mas não tem como fazer. Bom, pessoal, eu vou subir um pouquinho esse setpoint. Subir para 10, ele vai buscar os 10 centímetros. E olha só, pessoal. Ele chegou em 10. Vamos abrir aqui na régua, 10 centímetros. Bom, pessoal. Eu posso também abrir a minha válvula. Quando eu abrir a válvula, ele vai ver uma diferença do valor do valor de setpoint com o valor lido. E ele vai acionar o motor para tentar chegar nesse valor. E notem, pessoal, que ele consegue alcançar um equilíbrio e mantém esse valor esse valor de vazão o valor de bombeamento igual o valor que está saindo do meu tanque. Ele consegue igualar esse valor. Se eu diminuir um pouquinho o setpoint ele vai desligar e vai deixar a água descer até o valor de setpoint que é 7.6. Vejam, eu estou diminuindo aqui. O meu sinal de controle está zero mas ele está tendendo a ligar. Ligou e vai tentar equilibrar a vazão a vazão que está saindo com o setpoint. E ele consegue equilibrar muito bem com um erro de 0.1. 0.1 Então, é um erro muito pequeno, pessoal. É nem um centímetro. Se eu mexer aqui na minha vazão ele vai entender que ele está passando o valor e vai diminuir o valor de bombeamento da minha bomba. e se eu fechar a minha válvula ele vai desligar. Agora eu vou dar mais um setpoint para a gente finalizar. Dei um setpoint de 14 ele vai subir de 8 vai buscar o 14 e vai parar de funcionar. Notem que o PWM o duty cycle dele está aqui em 1000 ou seja ele está em corrente contínua. vai chegando perto de 14 e vai diminuir o duty cycle até chegar em 0 e está aí 14.2 setpoint 14.1 Então é isso, pessoal. Esse é um sistema PID de controle PID muito interessante para quem precisa de controlar o nível de um tanque mantendo um valor fixo do nível do tanque. É isso. Inscreva-se no nosso canal curtam e visitem o nosso site www.comandoeng.com.br e lá você vai conhecer o nosso curso prático de CLP. Você recebe o CLP em casa e faz o curso. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.